E aí, DJ GEM, que é Mandrake, Mandrake na voz E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de Havaian E pra que veio da lama, hoje é Sorayama 24k com a torratinha toda branca Tem que solar, sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu corpo, fiz part-learning Depois que eu bebo, eu piso louco e volto tarde Inimigo do fim E mais quantas vezes chorei Pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truco, já tropei no doze De bandoleiro e Jesus Cristo era minha coach Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca Olhos mandrake, levantando a soça E graças a Deus que a vida tá mudada Do nada faltou Eu vou morar no condomínio do lado dos ricos Dividindo o mesmo que toca em coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar música Só bafuma, fuma, fuma, fuma na piscina Tomando, fuma, fuma, fuma na piscina Se gostar do beat, cê aplica Se gostar do beat, cê aplica o de las pura Vai sair que quatro e vinte é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria mola e truta Vê se não foge que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papal no cu saco de vacilo, tá ligado? É soco Que a gatona tá me esperando toda perfumada Percar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado e tô tacando macha Mas se trombar o baile, cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Diretamente é Distante, lá, vai E aí, DJ G Que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostam de tapinar Aqui no Pantanal, soma no miutral Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, Oeste, Zac, Nardi, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece, fi, essa quebrada do Kevin É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobrevivente, vários virocrente Uns tá no faró e outros prefiram roubar Olha nóis, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida langa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam e fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida é pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM, o beat, implacando mais um É o GM, o beat, implacando mais um Ufa O que é o GM, 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 o GM, o que é o GM, 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 o GM Obrigado.